O desfile das escolas está na hora da reportagem especial sobre a Série Ouro, a Unidos da Ponte, Silvana. Sabe quem vai levar para a Marquês de Sapucaí? Tem homenagem. Homenagem sabe para quem? Santa Dulce dos Pobres. Que é a primeira santa, né? Nascida aqui no Brasil. Vamos ver. A miséria é a falta de amor entre os homens. A frase foi dita por irmã Dulce e virou uma marca da freira, que dedicou a vida a ações de caridade, como doações aos mais pobres, por exemplo. E é essa mensagem que a Unidos da Ponte vai levar para desfilar na Marquês de Sapucaí esse ano. A escola de São João de Meriti, na Baixada, vai contar um pouco da vida de irmã Dulce dos Pobres, que também ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia e não fez só pela Bahia, né, Guilherme Rodrigo? A compaixão e o amor ao próximo foram os principais pilares para que Santa Dulce dos Pobres fosse conhecida internacionalmente. Uma santa dos pobres, dos enfermos, dialogava com as classes mais baixas da sociedade e não fazia distinção. O seu modo e o seu jeito de ser transcenderam a Bahia. Parte dessa obra vai estar na Avenida. Nós adquirimos cerca de 60 mil fitas adquiridas nas obras sociais. Essas fitas vão compor o cenário da nossa terceira alegoria. Nós queremos salientar que essa importância se deu muito mais pelo seu modo de vida, a ponto dela se tornar santa, não só por conta de uma oficialização de um rito religioso. É aproximar ela do público brasileiro. Então, você vai ver características como ela gostava de futebol, ela tocava sanfona. Que legal! E se tem alguém que estudou a enreda da Unidos da Ponte, foi a Rainha de Bateria, que foi até o Santuário na Bahia, né, Lili? Que tal pisar num lugar como esse? Ah, lá, Luana, foi um momento mágico. Saí de lá totalmente revigorada. O Santuário é um lugar, assim, de uma energia muito pura. Estamos recebendo aqui um presente maravilhoso da escola Unidos da Ponte, aí do Rio de Janeiro, a escola de samba que vai homenagear Santa Dulce no Carnaval 2022. E ao lado do Santuário fica parte da estrutura de saúde da obra social. Essa ajuda a pessoas doentes começou improvisada num galinheiro e hoje alcança 3 milhões e meio de atendimentos por ano. É só uma das iniciativas de coragem da feira que se tornou a primeira santa brasileira. Quando teve um acidente no ônibus, né, ela colocou um caixotezinho, pegou uma pedra, quebrou o vidro do ônibus e conseguiu retirar 12 pessoas. E levou pro galinheiro pra começar a cuidar. E era assim, tida como uma mulher frágil, pequena, baixinha, mas de grande fibra. Irmã Dulce dos pobres também tem um cantinho especial aqui no Rio, produzido por Dona Maria Cristina, que conviveu pessoalmente com a santa, né, Dona Maria? Como era a irmã Dulce? Era uma figura que cativava, não cativa com seriedade nem bravura, mas cativa com acolhimento e acolhida que ela era, né. Ela catou um lugar onde ela pudesse abrigar esses meninos que pediam esmola na rua. Dormiu no chão, sem comida, sem nada. Aí começou o meu trabalho com ela, me juntei com minha cunhada e outras pessoas, pra poder dar condições humanas pra poder desenvolver o meu trabalho com eles. E a inspiração na grandiosidade, na bondade da santa, trouxe frutos aqui pro Rio de Janeiro, né, Dona Maria Cristina? Com a pastoral que atende 39 comunidades, milhares de crianças e adolescentes. E tento seguir o que ela ensinou, o que ela ensinou não por palavras, mas pela vida e pela entrega. Solidariedade, que era lema de Betinho e lema também da irmã Dulce dos Pobres, grande homenageada da Uniros da Ponte, ainda é muito importante disseminar o sentimento solidariedade. Eu acho que a solidariedade é o valor mais importante da humanidade, mais do que qualquer outro. Então, se uma sociedade, né, se um país não tiver solidariedade, ele não se viabiliza enquanto nação, né, enquanto pátria. Cada um que de repente conhece ou conheceu o Betinho, a irmã Dulce, entende, né, exatamente esse valor do amor, né, e de se preocupar com o próximo. É um samba que tem um formato de oração. O samba é dos mais necessitados, é dos mais pobres. O samba é sobretudo amor, né, o samba vem da resistência, e a gente só resiste por amor. Na cura da alma, o manto azul, a ponte entre o divino e a devoção, a fé, o quê? E por lhe é ré, fez da bondade tua filha e nação, de pé a antepé, nos trilhos da paz, em oração pra doar caridade, unir tantos gelos na dobre missão, e no olhar a serenidade, Me cobre em teu manto, enxugue a meu pranto, a bênção senhora de São Salvador, vambora! Estrela a mão pra calentar os filhos teus, tudo é possível, aos olhos de Deus, ó minha pequena, vou dar por nós, e seja a voz daqueles que não têm voz. Tchau, tchau!